O Superior Tribunal de Justiça decidiu que a embriaguez ao volante só pode ser comprovada através de um exame de sangue ou do teste do bafômetro. Embora a decisão enfraqueça a lei seca, o crime continua sendo punido com sanções administrativas. Veja na matéria. Em uma disputa acirrada, o Superior Tribunal de Justiça decidiu no último dia 28 de março, por 5 votos a 4, que apenas o teste do bafômetro ou o exame clínico de sangue são provas de caracterização do crime de embriaguez ao volante. Só que, de acordo com a legislação brasileira, ninguém é obrigado a produzir provas contra si mesmo. Ou seja, a decisão revela que o motorista que for parado em uma blitz e se recusar a fazer o teste do bafômetro ou exame de sangue não poderá ser acusado nem punido pelo crime de embriaguez ao volante. O STJ decidiu tecnicamente. Não se pode, o relator do processo, ele constou em seus argumentos que não se pode querer dar satisfação à sociedade em detrimento de usurpar um direito constitucional do cidadão. Então, existe uma impropriedade no texto da Lei Seca, no artigo 306 do Código de Trânsito, na medida em que exige a comprovação de 6 decigramas de álcool por litro de sangue. A partir do momento que, no caput do artigo 306, exige para caracterização do tipo penal, embriaguez ao volante, os 6 decigramas de álcool por litro de sangue, há necessidade da prova técnica, ou seja, do teste do etilômetro, o bafômetro ou o exame de sangue. Como ninguém está obrigado a produzir prova contra si, se o condutor se recusar, não há como se obter essa prova técnica. Então, existe essa impropriedade. O que o STJ decidiu foi justamente isso, que não há como se caracterizar o tipo penal, embriaguez ao volante, sem a prova técnica. Portanto, se o condutor se recusar a fazer o teste do bafômetro, não há como caracterizar o crime de embriaguez ao volante. O entendimento vale somente para o caso específico julgado, mas essa decisão deve influenciar futuras decisões em casos semelhantes. Em Maceió, os motoristas lamentaram a decisão e temem que ela sirva de proteção a motoristas que insistem em misturar álcool e direção. Eu acho isso ruim, porque se você tem a consciência que não está embriagado, que não vai causar nenhum acidente, por que você se negar a fazer? Então, acho importante que a lei deveria ser modificada o quanto antes para você ser obrigado a fazer para diminuir cada vez mais o índice de acidente de trânsito pela embriaguez. Acho que está errado, pelo fato de muitas vezes acontecer acidente, por impudência mesmo do próprio condutor, de beber e dirigir, que eu acho que isso não é um correto. Então, acho totalmente errado. A fiscalização tem que estar em cima, bastante em cima mesmo, para poder punir o responsável que está acontecendo direto no dia a dia aqui no trânsito. Se a fiscalização estiver em cima mesmo, obrigar o condutor que estiver embriagado a fazer o teste do bafômetro, com certeza vai diminuir o acidente aqui no estado de Alagoas. Todos têm a obrigação de ser responsável no trânsito e respeitar as pessoas e que seja punido por tudo aquilo que acontecer com as pessoas no trânsito. Eu acho que todos nós temos que fazer o teste do bafômetro, inclusive os responsáveis que estão aí dirigindo alcoolizados. O magistrado que atua na área de trânsito explica que apesar de enfraquecer a lei seca, a decisão não cancela as penas administrativas, como a suspensão da carteira de habilitação, por exemplo. O motorista que for pego numa blitz, apresentando sintomas de embriaguez, mesmo que ele se recuse a fazer o teste do bafômetro, ele está cometendo uma infração administrativa nos mesmos moldes previstos no Código de Trânsito. O artigo 165 do Código de Trânsito diz que conduzir veículo automotor sob influência de álcool é infração gravíssima. Para a caracterização da infração administrativa, não há necessidade da prova técnica. Portanto, a própria autoridade policial, seja a Polícia Rodoviária Federal, seja o Batalhão de Trânsito, a Companhia de Policiamento Rodoviário, a autoridade administrativa pode visualmente atestar que o indivíduo, o condutor apresenta sintomas de embriaguez e, desta forma, será aplicada a multa de R$ 954,00, R$ 957,00. A carteira dele poderá ser suspensa por até um ano e, além disso, o veículo fica retido até que apareça um condutor habilitado e sem apresentar os evidentes sintomas de embriaguez. O juiz explica ainda que a decisão do STJ impulsionou algumas prováveis alterações na lei que visa punir os motoristas que dirigem embriagados. De certa forma, vai dar uma sensação de impunidade, uma vez que o motorista diz que não vai fazer o teste bafômetro, então não vai cometer o crime, nada obstante a caracterização da infração administrativa. Diante disso e do clamor social, que é muito grande, a Câmara dos Deputados aprovou um substitutivo alterando a lei seca, suprimindo do texto legal o percentual de álcool. Ou seja, em outras palavras, sendo aprovado o projeto que agora vai ao Senado, a prova testemunhal e a prova filmagens, vídeos, vão ter o condão de caracterizar o tipo penal.